Agora ele lembrou da minha vida, que dá somar, que dá e fumar, que dá e fumar, que dá e fumar. Que aqui manda a da, o seu ar, que a tirar a dan, da vela vela Que ela anda, ou a lãgada mas Que se caem tu doce, que te caem tu doce Que se caem tu doce, que te caem tu doce Que te caem tu doce, que te armar na da Obrigado.